Fala meus amigos do canal, tudo certo por aí? Pra você que caiu de paraquedas nesse vídeo e não me conhece, eu sou o Rogério Ferreira Seja muito bem-vindo pessoal a esse vídeo aqui Pessoal, como vocês sabem, o trem deu problema, a corredeira deu problema Acompanhe meu dia hoje aí pessoal Estamos no asfalto aqui, vamos levar aquela peça lá atrás Deixa eu tentar filmar pra você aí que eu estou dirigindo Mas vamos tentar soldar a nossa carcaça pra ver se vai ficar bom Beleza pessoal? Então é isso aí Já não se esquece de se inscrever no canal se não for inscrito Deixe seu joinha, beleza? Isso aí, depois da vinheta Estamos na cidade pessoal, vamos tentar soldar aquela carcaça Estamos aqui na nossa chaleirinha aqui ó Aí o buguei com a chaleirinha ó Pra ficar esperto Ficar esperto com ela que senão ela faz igual a panela de pressão Vai sair fumaça aí, pra todo lado Mas é um carrinho bom pessoal Até agora É o contrário daquela Ranger Só me deu alegria Até agora nunca deu problema Nunca me largou no prego Aí ela tá pesada né Tá lá atrás, olha com a peça lá Tá bem pesadinha O peso ficou tudo pra trás Mas é isso aí Tem que trabalhar com o que a gente tem né E o que nós temos é ela É ela que tem que puxar Olha aí pessoal A paisagem de onde que eu moro Curta essa viagem aí comigo Região de Alto Paraíso de Goiás Aí ó Pegou a descidinha ó Já caiu a temperatura O segredo desse carro aqui pessoal É não forçar Se você não forçar ela Andar com ela na manha Você tem um carro bom Agora Não pode querer meter o pé Isso aqui é pra quem não tem pressa Olha como é que ela tá pesada ó Ela tá bem picada pra baixo É isso aí pessoal A hora que nós tiver lá na oficina Eu filmo de novo pra vocês Beleza? Pessoal já descemos aqui ó Aqui na minha cidade de São João Aqui o torneiro meu é esse aqui ó Esse cara aí E aí Cristiano Bom Se tiver passando em São João aí É só encostar aqui no Cristiano Aqui ó Você lembra pessoal A capa filipagem do Ford Pois é Foi ele que fez pra mim E ele vai dar jeito na Na nossa nave aí Vamos ver se vamos conseguir Botar pra funcionar até Até amanhã Se Deus quiser Aí pessoal Torneador do Cristiano aí É isso aí pessoal Paramos aqui né Reabastecer aqui Bora? Bora almoçar? Vamos comer um pouco aqui Na sombra aqui ó Debaixo do galpãozinho Aqui na Na praça da cidade Sossego né Enquanto o rapaz lá Vai almoçar Vai começar a mexer na nossa peça Aí enquanto isso Vamos Tomar uma coquinha aqui ó Fazer propaganda pra Coca-Cola agora Aí ó Ihuuu E vamos comer uma marmitinha Bora pessoal Senta e cheira aí O trem aqui tá bom hein Daqui a pouco na volta aí A hora que começar a mexer lá Beleza? E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pois é pessoal, tá vendo aí ó, serviço acabado, vamos pra casa agora, fé em Deus, a nossa chaleirona, vamos devagarzinho né, essa é a carreira. Você viu como as coisas não é tão fácil como parece? Você viu, eu comprei uma máquina que tava trabalhando né, tinha acabado de montar o motor né, o motor era novo e assim mesmo tive problemas ó, bomba da água, não trocaram, falaram que fizeram tudo, mas não trocaram a bomba, então não fizeram tudo. Aí, ali dentro pessoal, além da polca ter saído, ainda tava fora desencaixado o rolamento lá ó, a engrenagem tinha comido um tanto assim a da carcaça, a engrenagem anda pegando o fundo da carcaça, por isso aquela máquina tinha um barulho esquisito. E é isso pessoal, vamos arrumando devagarzinho, é o que a gente tem né, tem muita gente colocando nos comentários aí ó, Rogério por que você não compra uma máquina nova? Por que você não, pessoal, eu não dou conta pessoal, vontade eu tenho sabe, mas assim a condição não deixa e é muito difícil no Brasil hoje a gente que é pequeno, então eu tenho que arrumar os carros que tem e eu parar e mudar de ramo, fazer outra coisa pessoal. Tá ficando muito, muito difícil a agricultura no Brasil, pro pequeno né, pro grande eu não sei porque eu não sou grande, eu não convivo, não sei as dificuldades que o grande tem, mas assim dentro da minha realidade eu posso falar com vocês, com toda certeza, não é fácil pessoal, vocês podem ver ó, do dia que eu comecei mexendo na máquina, que nós começamos a filmar e tal, você pode ver os vídeos atrás ó, eu já gastei pessoal, já gastei mais ou menos 15 mil reais, mais ou menos 15 mil reais, isso sem a máquina trabalhar pessoal, até agora a máquina não deu resultado nenhum, eu vou arrochar um pouquinho, tem um caminhão lá me arrochando ó, tá vendo? Então a máquina não deu resultado nenhum pessoal, e só dinheiro indo embora, tá bom pessoal? Aí automaticamente, tem que ir com outra máquina, tem que colher e assim vai, sabe? Só o problema, mas é isso aí pessoal, vai dar certo, fé em Deus, né? Agora vamos montar isso aqui, acompanha os próximos capítulos aí, vocês vão ver a montagem da máquina, Deus quiser vai dar tudo certo pra montar lá, tá perigoso aquele negócio lá, e assim, de grão a grão a galinha enche o papo, né pessoal? Vamos aguentando aí no ramo, até o dia que Deus permitir, beleza pessoal? Então é isso, fiquem todos com Deus, Deus abençoe a vida de vocês, um grande abraço a todos os inscritos aí, o pessoal que tá comentando, deixando like, faça os comentários aí ó, divulga meu canal nas suas redes sociais, tá bom? É, ajuda eu a fazer esse canal crescer, beleza pessoal? Fiquem todos com Deus, Deus abençoe a vocês e a sua família, e tudo de bom! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!